Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, nesta última semana útil do ano de 2021. Semana que vem, na próxima segunda já é 2022. Nesse nosso conteúdo de agora, vou falar sobre alguns temas, principalmente sobre a imprensa. Rodrigo Capello elogiou o pré-contrato, que ainda foi assinado, ainda faltam alguns detalhes, para que a venda do Botafogo e José Trajano tem pego uma outra linha da imprensa. Quero conversar sobre esses dois viés que existem em relação à negociação do Glorioso. Gente, se você está vendo esse vídeo aqui exatamente na hora que ele está saindo, eu estou no SBT Sport Rio. Estou ali durante 10 dias participando do programa, falando de Botafogo e também sobre outros assuntos a respeito do futebol carioca. Então, se você mora na cidade do Rio de Janeiro, é só ali, na cidade ou no estado, é só sintonizar no SBT, no canal do Silvio Santos da Massa. Vamos lá, falando aqui sobre o vídeo. Rodrigo Capello elogiou no jornal O Globo a aquisição do Botafogo para o John Dex. Rapaz, ouviram? É chuva que está vindo aqui em Volta Redonda. Que pancada, hein? Que pancadão. Não sei se vocês conseguiram ouvir isso daqui. Segundo o Rodrigo Capello, vou abrir aspas aqui para ele, Neste Natal, o Botafoguense foi presenteado com esperança. O anúncio de que o empresário americano John Textor está próximo de comprar o futebol alvinegro, coloca as perspectivas do Botafogo no outro lugar. Se tudo der certo, o desafio deixará de ser a sobrevivência na primeira divisão e passará a ser de competição em alto nível. Esta é a posição em que todos querem vê-lo, segundo o Rodrigo Capello. Ele também falou sobre aquela situação dos R$ 700 milhões, né? Da proposta que não chegou à mão da XP Investimento a respeito ali do plano do Gustavo Almeida Magalhães. Um dos fatores mais problemáticos nessa migração do Botafogo para a estrutura empresarial é a divisão interna. Existe uma negociação que transcorre com a intermediação da XP e apoio do corpo profissional alvinegro, lei a CCO Jorge Braga. Existe uma tentativa paralela que parte de conselheiros influentes de emplacar o clube empresa. É uma disputa entre profissionais e amadores, digamos. O presidente do Césio Melo tenta progredir sem desagradar a ninguém. Também ele falou sobre a diferença que ele vê entre o plano do Botafogo e o plano do Cruzeiro. No longo prazo, se tudo der certo, o Textor terá potencial para impactar o futebol brasileiro, ainda mais que Ronaldo no Cruzeiro. O que um empresário como ele, com experiência no mercado da mídia, tem a agregar na negociação dos direitos de transmissão? Um bom ponto colocado pelo Capello. O que um dono de um clube na Premier League, o Crystal Palace, pode fazer para uma liga de clubes do Brasil? Outro ponto bem bacana. Tem gasgueia aqui. O mundo tá acabando. Tô concordando 100% com as falas do Rodrigo Capello. Tem gasgueia aqui pra vocês verem. Quem der a resposta exageradamente positiva para qualquer dessas perguntas se deixará levar pelo entusiasmo. Não sabemos o que será em 5 ou 10 anos, mas hoje algo está claro. Melhor tentar a recuperação de um gigante como Botafogo com esse modelo, que tem prós e contras, do que vê-lo sucumbir nas mãos de conselheiros que pagam um bicho para o elenco aqui, um monte de bolas ali, e acham que podem administrá-lo só porque torcem muito. Coluna... Eu não tiro nem ponho nenhuma vírgula na coluna do Rodrigo Capello de hoje. Concordo com todas as linhas, com todas as vírgulas. Não tem como. O Botafogo... Isso eu vou pegar o viés que está acontecendo de outro lado da imprensa, da galera que é mais, digamos que, lúdica a respeito do esporte, que estão contrários à venda do Botafogo ou de qualquer outro clube. Não especificamente do Botafogo, mas dessa mudança filosófica a respeito do futebol. O Capello pegou um ponto. Não tem como. O Botafogo não sobreviveria sem essa venda. O Botafogo não conseguiria sobreviver da maneira que está. Assim, é uma nova chance para o Glorioso. Assim, nós temos uma nova oportunidade de um novo Botafogo, de um Botafogo que a gente não sabe como vai estar daqui a 10 anos. A gente não tem a menor noção. Pode ser muito melhor, igual não vai estar. A tendência é essa, porque com certeza será bem administrado. A gente pode ter um Botafogo daqui a 10 anos com vários títulos no seu currículo ali, ter várias conquistas, revelações, uma estrutura muito melhor. Esse é o Botafogo que todo... Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu quero. É mais ou menos isso, como diria a música da grande Bete Carvalho. Então, assim, não tem como a gente contestar, não tem como a gente reclamar de nada. É uma mudança, é uma busca de uma estrutura nova, é um Botafogo novo que está surgindo. E tem que acabar de vez. Temos que tomar cuidado com as ações que podem acontecer nesses prazos aí, a velha política tentando arrumar alguma maneira, colocar político para falar, para tentar jogar o torcedor contra. Enquanto não tiver 100% sacramentado, é bom a gente ter sempre o bigodinho ali, de olho ali, colocar o bigode no molho, sabendo que tudo no Botafogo tem cheiro de politicagem. Temos que tomar todos os cuidados, temos que ter atenção em tudo o que está acontecendo nos bastidores do Botafogo de futebol e regatas. Outro ponto. Aí vou para o lado mais lúdico da imprensa, que é o caso do José Trajano, jornalista das antigas que viu o Botafogo lá com Garrincha, com Newton Santos, com Didi, com Zagallo, o Botafogo histórico. Ele no programa Posse de Bola do portal UOL, talvez o podcast mais ouvido hoje a respeito de futebol, respondendo uma pergunta sobre a negociação do Botafogo, ele disse ser contrário. Segundo ele, ele não vê um clube sendo comercializado, um clube sendo vendido. Ele não falou mal, sendo bem franco com o José Trajano, da aquisição do Botafogo, só que tem que ter uma linha, ele acha que não tem que vender, tem que tentar arrumar de todas as maneiras, de uma maneira profissional, elogiou que o Botafogo subiu, falou que não tinha como tentar arrumar dessa maneira, que o Botafogo está lá de um jeito sem, não tem como, Trajano, infelizmente não tem como. Botafogo chegou num momento que era ou venda ou nada. Era vender o Botafogo ou que o clube continuasse dessa maneira que nós estamos vendo há anos, sem uma estrutura séria, sem uma estrutura profissional, um clube sofrendo com problemas administrativos. Não tinha como. Mili Lacombe, quem não se lembra do Mili Lacombe? Deixa eu falar quem é Mili Lacombe. Não sei se vocês, devem ter visto esse vídeo na internet, uma vez que ela estava detonando o Rogério Senna, e o Rogério Senna entrou no ar, no programa, no Arena Esport TV, o comentarista falando pra caramba, o Rogério foi lá e creu nela, até processou, falando que o Rogério insinuava que tinha pré-contrato pra conseguir aumento, e ela também postou algo parecido, falando que era totalmente contrária a esse tipo de negociação, que ela não vê isso com bons olhos. Tem parte da imprensa que realmente enxerga assim, mas o meu ponto de vista, não tem outra solução, gente. O Botafogo ou virava empresa ou virava empresa, não tem um pormenor, não tem uma outra situação. E o lado lúdico, o lado mais antigo da imprensa, aquele lado que mais fantasioso, vai ser contrário. E o lado que é mais racional, vai ser favorável. Claro, nós temos ainda a famosa Flapress, que vai detonar o Botafogo, que vai falar algumas coisas. E o que acontece? Com esses pontos sendo bem resolvidos, a certeza é que daqui a alguns anos, o Botafogo entrando num caminho de profissionalismo, essa galera que está sendo contrária, vai falar assim, caraca, mão apalmatória, deu certo a venda do Botafogo. O Botafogo tem que se dar muito bem, e tem que conseguir resultados também bons, porque isso pode mudar o Botafogo o mais rápido possível. Isso pode fazer com que o Botafogo se torne um clube cada dia que passa mais viável. É isso, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tamo juntos. O canal do TF é feito para todo o torcedor botafoguense. Mais tarde, Noite Alvinegra, aqui no nosso canal. Beijo, tchau, tchau. E fui. Tamo juntos. Valeu.